Peraí, 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 que papo é esse, rapaz? Tu tá precisando de dinheiro, de ajuda minha pra pagar aí três meses de aluguel que tu tá devendo? Tu não era rico, Thomas? Irmão, eu sou tão rico, tão rico, tão rico, que eu fingi que sou pobre. Entendeu? Entendi. Não, é porque é estratégico, entendeu? Eu não quero que as pessoas saibam, eu ando assim, por exemplo, esse moletom aqui, parece despojado, parece uma coisa qualquer. Eu contratei seis estilistas só pra desenvolver moletons incríveis pra mim, pra eu parecer um caracu, assim, não rico. Entendi. Então eu não pago condomínio, por quê? Pra nem pensar que eu não tenho dinheiro. Ah, bagulho de segurança, esses bagulhos, é claro, mané. Eu gosto de ter que ter inteligente, irmão. Eu tô ligado até, vocês vão dar sequestras, essas paradas. Sacou, sacou, a minha própria sequestras. Mas como eu sou muito discreto, não deixava a história, deixa quietinho, pianinho, porque eu não quero que saibam da minha intimidade. Não, 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 eu te salvei desse bagulho aí, entendeu? Agora, em compensação, o que que eu arrumei? A síndica cheia de primeiras, segundas e terceiras instâncias ao meu respeito. Tá me devendo essa, hein, Chará? Para aí que você gostou, velho. Eu gostei? Tu gostou, irmão? Ah, irmão, é só gostar. Desde a temporada passada, tu não pega ninguém. Aqui, lacra. Eu gosto. Meu Deus do céu, pra que esse tanto de roupa só de peruca dá pra colocar na cabeça dos 37 Paulo Gustavo? Jesus amado. Olá, hola, que tal? Olá. Meu Deus. Eu não tô acreditando. Ah, não. Me belisse que eu tô sonhando. Não, não, não puedo. Não puedo beliscar por causa do distanciamento social. Meu Deus, eu tô diante daquele ator daquela novela Sortilégios da Paixão. Sortilégios da Paixão? Não, não conozco. É, você também faz aquela outra novela que eu também assisto, aquela é Pedro, o Cebozo. Cebozo? Só estás mencionando cebozo, não sei cebozo. Ai, para de mentir pra mim, eu já assisti essa novela 50 vezes, eu sou sua fã, sabe? Ah, tu deve estar me confundindo com um ator de telenovela, se isso acontece direto, porque eu sou muito hermoso, muito guapo, muito lindo, e também porque eu tenho essa voz assim, veludada, mas meu nome é Alejandro. Ai, tá feia, não? Eu tenho certeza que é você. Você fala até espanhol. Não, não sei. Como te lamas? É, meu nome é Rose, tá? Eu sou de boca e uva, eu sou muito sua fã. Ah, boca e uva? Aham, norte de Minas, você conhece? Não, não conheço. Mas, mas me encanta o pão de queijo. Ai, mas você tem que ir lá, tem certeza que se você passar na rua, todo mundo vai te reconhecer. Pedro, o Cebozo é muito famoso lá, sabe essa novela? Sim. Ai, gente, não tá... Dá licença, eu tô atrapalhando as duas. Não, nós estávamos conversando. Ai, se eu soubesse que ia ter um ator de novela mexicana aqui, eu tinha pedido bem pra arrumar meu cabelo. Ah, ela é peluqueira? Não, ela é cabeleireira. Mas, peluqueira, essa é o Ferdinando, que é só de peruca, eu já guardei umas 37, viu, bonita? Gente, o que é isso? Tô dando uma ventilada aqui na sua radiação, minha linda. Nossa... Que horas que termina a sua faxina? Tira essa mágoa, Ferdinando. Deixa eu falar aqui com vocês, ó, gente, é o seguinte, eu vim aqui porque dona Jô falou pra eu te passar essa lista de tarefas. Sai pra lá com essa lista de tarefas, tá? Eu tenho alergia. Quanto mais tarefas, mais alergas que eu fico. Mas não tem problema não, tá, Ferdinando? Que eu sei de cor. Primeiro, você vai catar todas essas roupas, depois você vai espanar o pó, e aí você vai lavar o banheiro. Eu não vou lavar nada, tá? Que eu sou proprieté. Não, dona Jô, tem razão. Tem razão? Sim, você precisa aprender a la faxina, tá? Tá muito sujita. Gente, eu não vou nem dar atenção pra vocês, sabe? Eu vou sair daqui, só vim aqui, ó, pegar uma camisa que eu vou dar pro meu amigo, o jacaré, tá? Então eu não tenho tempo pra vocês. Vocês viram uma camisa que eu deixei aqui? Várias, na verdade? Ah, um monte de... Umas camisetas coloridas, assim? Sei, que tava tudo espalhado aqui, eu peguei. Tá, e onde você botou? Ai, menina, eu coloquei de molho na água sanitária, porque tava tudo manchada, aí eu falei, ah, pano de chão, deixou lavar. Como assim, sua louca? Eram minhas camisas, tá? E dai, você é uma desvairada. Para de drama, maricônia! Para de drama! Se ele fosse estando desorganizado, isso não teria acontecido. Nossa, fiquei toda arrepeada, ele falou igualzinho na novela, Pedro Ceboso. Vocês querem me deixar louca, né? Vocês estão transformando a minha vida num inferno, cara. Eu vou sair daqui, eu não vou mais participar dessa cena com vocês. Dá licença. Ai, que desequilibrada, muito desequilibrada. Diga-me o que fazer para votar o maricônia na linha. Acariciar-me é um sonho, suave burumbo. Eu não estou muito estando, eu estou muito estando, eu estou muito estando.